Olá meus amores, meus queridos seguidores e seguidores aqui do canal Artes da Mari sejam todos muito bem-vindos, hoje mais um lindo projeto de pano de prato gente, pra esse barrado de hoje, bom, antes de eu falar do projeto já vai deixando seu like, dando aquela visitinha lá na descrição do vídeo porque lá se você quiser adquirir esse lindo alvejado legítimo pé de galinha é branquinho, quando chega aí pra você é pré-lavado é só cortar, embanhar e chamar na costura telefone pra compras aí na descrição do vídeo que é da minha parceira, sua casa utilidades e decorações o link do site deles para todos os produtos da loja também aí na descrição do vídeo e também a lista de material o link das minhas redes sociais minha caixa postal se você querer me enviar alguma coisa na caixa postal me chama lá no direct do Instagram Artes da Mari no Instagram, tá bom? que precisa do meu CPF pra você tá me enviando, ok? então vamos lá, gente nós tamo aí montando, como quem acompanha o canal já sabe que já saiu a toalha, ó que tá saindo dois kits juntos lembra? que eu falei, algumas peças vai sair na estampa do vermelho outra na do floral porque nós tamo montando dois kits juntos hoje vai ser na do floral eu vou usar o retalho da toalha então pra entender esse projeto tem que ir aí no canal e assistir o vídeo da toalha, tá? porque esse redondinho aqui, ó é um redondo que sobrou lá da toalha que eu já cortei no meio ele tava assim, ó o vermelho o redondo da vermelha ele saiu maior porque eu fiz o barrado menor se você perdeu corre aí no canal e dá uma espiadinha então esse aqui vai ser outro projeto porque ele é maior, tá? então hoje nós vamos usar o retalho da toalha que eu fiz com 16 aqui o barrado o retalho dela, tá? é... lista de... lá na lista de material vai tá assim barrado o retalho da toalha mas eu vou dar a medida aqui pra vocês que caso você não queira fazer a toalha aí você vai pegar um círculo de 38 por 38, tá? e cortar no meio ok? vai ser a mesma coisa vai dar o mesmo efeito, ok? deixa eu já vincar o meio aqui do meu pano de prato já está com bainha nas duas laterais aí no canal já tem o link de um vídeo onde eu só ensino a fazer bainha e na descrição deste vídeo vai tá o link do vídeo onde eu ensino a fazer o laço ok? então vamos lá vou... ai, dá um oi na produção esqueci da produção oi esqueci da produção gente desembestei aqui ó, marquei o meio do meu pano de prato tá dando pra elas visualizarem bem aí produção eu imaginei vários projetos com esse retalho aí eu escolhi um dos que eu imaginei tá dando pra elas verem até aqui tá, né? ó, aqui eu vou deixar uma margem pra fora do pano porque eu vou precisar pra fazer isso aqui ó acabamento certo? aí eu pensei em colocar esse outro aqui só que se eu colocar ele muito lá em cima ó fica esse pedaço aqui e eu não quero aí eu vou puxando ele aqui pra baixo ó até ele vir um pouquinho em cima desse ó e cobrir aí eu já vou vir aqui ó e vou cortar aqui ó ó certo? já tirei ali o excesso mas aqui a lateral eu vou ter que dobrar também um meio centímetro aqui ó vincar aqui por causa do acabamento né gente? ó vou vincar aqui um centímetro prestem atenção em tudo que a Mari tá falando tá fazendo porque a Mari não enche linguiça tudo que eu falo gente é aprendizado pra vocês tá? ó vinquei aqui só que ainda ficou um pedacinho aqui eu vou puxar mais um cadinho ó meus alfinetes lá por favor produção pra mim dar uma alfinetada ali produção me auxilia aqui gente me ajuda demais tá dando pra elas ver aí né produção o que que eu tô aprontando aqui né ó daí essa lateral aqui já fica com acabamento certo aí aqui como eu puxei mais um pouco ó vou vincar aqui mais um pouquinho vou tirar mais um cadinho vocês vão ver que coisa linda que vai ficar esse aqui vai pro lixo mas esse aqui vai pra minha caixa de retalho ó aí que que acontece eu vou ter que fazer primeiro essa parte aqui o que eu quero fazer pra depois mexer com essa então o que que eu vou fazer eu vou fazer aqui uma marcação até aonde essa aqui vai começar a vir em cima dessa ó vou vir aqui ó marquei aí eu vou pegar essa aqui ó e vou alfinetar ela pra lá nós não vamos mexer com ela agora tá é um processo de cada vez gente eu não fiz teste dessa peça tá tudo aqui juntinho com vocês tá como eu quero pôr um bordadinho inglês aqui porque uma outra peça que vocês vão ver aí no próximo vídeo vai bordado inglês então pra ir combinando não vou dar spoiler no próximo vídeo não ó vou medir aqui ó eu sei que eu tenho que deixar um pedacinho pra virar aqui ó acabamento certo aí aqui ó eu vou vir aqui ó só simulando aqui pra mim saber o tanto que eu vou cortar aqui tá até aqui ó perto da minha marcação eu vou deixar reto tá só que eu acho que eu vou ter que fazer uma bainha aqui bom vamos ver aqui deixa eu soltar ali não fiz teste tá gente a gente vai vendo junto não não preciso fazer bainha não só que daí eu vou ter que cortar aqui ó ela vai vir até aqui devolvo pra lá nós não vamos mexer ali agora certo vamos lá na máquina produção deixa eu dar uma alfinetada aqui antes que saia do lugar tá tá ótimo vamos cá primeiro eu vou passar uma costurinha aqui da lateral aqui embaixo tá transferir pra cá esse alfinete ó vou ver se tá certinho aqui gente ali com a minha bainha tá acho que ok aí aqui ó já vou posicionar meu bordado em blaze ó avesso com direito da peça já vou embutir ele aqui dentro ó pra já ficar com acabamento essa lateral aqui ok bem certinho aí você vai ver aí a hora de você colocar a maneira que fica melhor ok começo com retrocesso vem com a costura na beiradinha aqui embaixo a gente vai dar retrocesso depois do retrocesso ó acabamento com o viezinho tá gente então não se preocupe aqui com essa parte de baixo um processo de cada vez ok aí aqui ó tá dando pra elas visualizarem bem né produção ó aqui tá a marcação que a outra vai vir por cima então vou vir aqui ó tá ó deixa eu virar aqui já a produção pega certinho ó observa bem como que eu tô deixando aqui o bordado em blaze tá aí até onde eu fiz a marcação que é aqui ó eu venho reto certo aí agora eu vou vir toda essa turma aqui vai ter que caber aqui dentro então nós vamos dar preguinhas ó vem dando preguinhas generosas aqui de novo hum hum a produção tá me falando aqui gente se deu problema eu acho que não produção eu vou finalizar assim vamos finalizar assim tá porque senão se eu parar agora não vai ter como eu voltar ela caiu aqui sem deixei nada tá filmando tá tá filmando tá quantos minutos aí 10 minutos ah então vamos embora é câmera gente é assim vou dar continuidade aqui vamos lá deixa eu ir simulando aqui porque tem bastante aqui é muita pra nós treviar não precisa ser tão juntinho tá na posição certa a câmera né tá tá lá ó aqui eu vou dar a última preguinha ó aí aqui já vem reto tá vendo ó então a preguinha ela não vem até o final aí eu não marquei o tanto né o tamanho aqui do bordado inglês né depois eu vou ter que medir e marcar lá ó esse pedacinho aqui a tesoura por favor rapidão ó já tira aqui o excesso tá esse rosa dobradinho aí produção esse aí mesmo gente ó aqui está o tanto lá na descrição do vídeo tá eu vou vincar ele no meio ó poderia ter feito lá no ferro e vou vim aqui ó aqui ó tá a marcação que eu fiz que a outra peça vai vir em cima tá então eu vou dobrar aqui ó mesmo que cubra depois a outra peça né e vou vim aqui ó postura largura do pezinho da máquina isso aqui é acabamento tá gente aqui pode ser um viezinho um falso vieio um falso passa-fita aí aqui ó eu corto ó que esse pedaço a gente vai usar pro outro lado aí aqui eu vou dobrar ó pra dentro pra ficar com acabamento né ó rente a bainha do pano de prato finalizo com retrocesso são bastante detalhezinho tá gente aí aqui agora ó eu viro tá vem virando ele pra dar acabamento deixa eu tirar aqui essa pontinha aqui desse bordado inglês que não vai pegar aí foi uma coisinha de nada se precisar dar uma refiladinha antes tá gente o meu aqui não vai precisar vai cobrir aqui certinho ó a gente vem virando aqui ó vou cortar a pontinha aqui do bordado inglês ó senão não vai cobrir ela ó coisinha de nada aí vocês vão observando finalizo com retrocesso aí essa parte aqui ó ela ficou pronta ó essa parte do barrado tá tirar a linha aqui ó cortar a linha aqui agora eu já tiro esses alfinetes que a gente não precisa mais deles deixa eu virar pra vocês que agora nós vamos vir aqui do outro lado ó ó tá vou vir com a costura aqui de baixo ó na lateral costura na beiradinha vou vir aqui ó vou descer aqui com a costura que daí já fica presinho vem aqui embaixo ó aqui embaixo nós vamos dar acabamento com o viés né já falei né produção me dá o bordado inglês aí por favor esse rolinho aí de bordado inglês pegar o tapão ó eu vou fazer a bainha aqui no comecinho tá ó esse começo aqui eu vou fazer uma bainha retrocesso pra começar pra finalizar aí é uma bainha normal todo mundo aí já sabe fazer bainha né aí eu vou vir com ele aqui ó rente rente a lateral aqui ó deixo uns dois centímetros sem preguinha aí eu já começo a fazer as preguinhas porque aqui é uma parte arredondada tá então se eu não fizer as preguinhas fica difícil aqui fica mais bonito o preguadinho também né aqui eu venho não venho muito na largura do pezinho da máquina venho mais pra beirada tá gente vou deixar pra vir certinho na largura do pezinho da máquina quando eu vim dando o acabamento ok eu pôr reto aqui que eu acho que aqui eu já posso descer reto aí chegou aqui eu já passo uma costurinha aqui embaixo tá dando pra elas verem certinho aí tá né produção tá aí eu vou recortar aqui ó né já pôs ó tá vendo como que vai ficar aí agora nós vamos passar essa detalhe aqui ó eu não vinquei lá no ferro ó dobra o comecinho tá aí dobra no meio ó que a hora que a gente virar aqui aí já tá com acabamento né agora aqui ó eu venho na largura do pezinho da máquina ok aí eu venho dobrando ele ó acertando aqui pode vincar lá no ferro essa tirinha toda tá gente é que eu esqueci de vincar ela finaliza com retrocesso aqui eu vou cortar a rente ó ainda sobrou um pedacinho vou guardar ali provavelmente se a gente não usar pra esse projeto a gente usa pra outro ó já vou vir aqui ó com ele aqui embaixo nós vamos virar aqui ó ó virar pra cá por isso a importância de dobrar ali ó no começo pra ficar já com acabamento né aí você vai puxando virando ele e passando a costura na beiradinha tem duas tirinhas desse tecido aí produção dá pra mim deixa eu acertar aqui ó e agora nós já vamos dar acabamento aqui embaixo tá ó vou virar aqui lá do avesso tiradinho aqui ó tudo certinho tudo embutido tirar essas linhas aqui essa aqui é a linha da costura tá gente ó aí você dobra aqui ó um centímetro mais ou menos eu dobro ali tá retrocesso avesso do meu pano com direito do meu viezinho tá vem costura reta largura do pezinho da máquina vou tirar vou tirar um cadinho de nada aqui pra não ficar muito grosso vou dobrar aqui o restante ó pra baixo né retrocesso aí aqui eu vou virar aí aqui a gente dobra um pouquinho meio centímetro e o restante vem cobrindo a primeira costura tá tá Vamos lá. Coloquei aqui o viésinho da mesma cor do barradinho, poderia ser o rosa, tá? Que eu usei lá em cima. Nessa estampa aqui eu poderia estar usando um verde, um amarelo e aqui tá show também, tá? Já vou mostrar pra vocês que lindo que tá o barrado, que diferente. Ó a produção. Diferente, né? Aí o laço, tem um laço aí. Vou passar ainda, gente, pra acertar esses babados, é esse aí mesmo. Ó, o laço, eu pensei em pôr ele aqui, ó. O que vocês acham? Né, produção? Não, aqui mesmo. Já vou costurar ele aqui, que ele já tá com a agulha. Aí eu já dou aqueles pontinhos que eu gosto de dar aqui. Falta pouco pra finalizar, tá, gente? Falta o ganchinho. E o... O viésinho lá de cima. Aí aqui eu gosto de dar um pontinho de cada lado, aí depois lá embaixo eu arremato o meio. Aqui eu peguei o lacinho rosa. Essa poderia ser o laço aqui do mesmo estampa, que ia ficar bonito também. Ou até mesmo deixar sem laço. Quem não gosta aí de laço, poderia ter a opção de deixar sem. Ó, os inquilinos estão na festa. Aqui eu troquei a água deles lá, da piscininha deles. A piscininha deles é uma forma véia, viu, gente? Olha lá. Farra que tão. Já vou finalizar ele aqui, ó. Aí é um retrocesso cada pontinha. Coisa simples. Uma opção aí, pra sobra do meio da toalha, né? Que a gente fez a toalha e sobrou aquele redondo. Tá aí uma opção, ó. Olha que lindo. Já vou medir o meio aqui, pra já pôr o ganchinho. Olha. Tá bonita a imagem aí pra elas. Dobra até o meio, outro lado até o meio, junto os dois, costura na beiradinha, tá? Dezoito por três e meio. Ganchinho é sempre, eu faço sempre nessa medida. Dezoito por três e meio. Esse kit tá ficando um luxo, viu? Tanto esse quanto o vermelho. Dobra aqui, ó. E vem com a costura na beiradinha da bainha. Já vou virar aqui, ó. Pra já dar acabamento aqui em cima, ó. Dobra aqui. Avesso do meu pano, com o direito do meu viadinho. Reprocesso pra começar. Costura largura do pezinho da máquina. Final aqui, vou dobrar o excesso pra baixo. Dobra aqui lá no começo. Finalizo com o retrocesso. Aí aqui vira, ó. Fica bem melhor o acabamento. Ó. Vendo? Aí vem aqui pro lado direito, ó. A junção dos dois, jogo sempre pro lado do piezinho. Pra ficar aquela margenzinha bonita também do lado avesso, né? Começa sempre com retrocesso. Qualquer costura, gente. É raro quando não tem que começar com retrocesso. Sempre começa com retrocesso. Finaliza com retrocesso. Por que do retrocesso? Pra não desmanchar a costura. Tá? Ó. Aí é rapidão. Aqui no final, ó. Mesmo processo lá do início. Finaliza com retrocesso e tá pronta essa belezura. Tudo é aproveitado. Nada se perde, gente. Ainda falta passar, apacentar, né? Bordado inglês aqui. As costuras, ó. Mas olha que coisa linda que ficou. Diferente, né, produção? Dá um tchau aí pras meninas. Um tchau, tchau. Tchau, tchau, meus amores. Até nossa próxima arte, ó. Nossa próxima aventura. Deixa aí seu like, seu comentário. A sua opinião sobre esse projeto de hoje, ó. Beijo, beijo.